A última vez que nós vemos o Jack, ele tava se ofendendo porque todo esse grupo de vilões estavam afirmando serem muito mais fortes que um capitão, e ele queria testar essa teoria. Os dois lados se encararam em uma batalha cataclísmica, e agora nós vemos que a Noelle pretendia se entregar pros cavaleiros mágicos como agradecimento por salvarem a sua vida. A Noelle estava preocupada se a Rebecca é a garota que o Asta estava interessado. Enquanto isso, o Jack tava doido por uma briga. A Charlotte zoou o Yami por ter sido derrotado. Mas na verdade, ela não consegue admitir os seus erros por ele. O Yami zomba do cabelo do Noelle e o resto dos touros negros se perguntam como ele estiliza sua trança. Ele ameaça matar ele por conta dessas brincadeiras bestas. Os três capitães tentam atacar. A briga deles começou. A magia de corte do Jack tem pouco efeito no veto e a magia é derretida. O Yami pede a eles pra desferir um golpe final. Prevendo que isso aconteceria, os inimigos já prepararam um segundo raio de luz. Pra surpresa de todos, o Asta emerge da poeira sem ser detectado devido a sua falta de magia. Ele golpeia os inimigos causando uma grande explosão. O Jack fala que o Asta roubou o show todo. De repente, uma quantidade inacreditável de magia começa a se espalhar. Eles identificaram as lâminas do Asta como a Demon Slayer Sword. E eles dizem pra ele devolver pro seu legítimo dono, seu mestre. Os cavaleiros mágicos temem que a magia logo mate todos eles. E assim, os vilões realizaram às pressas um ritual de selamento pra conter tudo ali. Eles perceberam que perderam a batalha, mas juram que sempre estarão observando. Os cavaleiros mágicos consideram isso uma vitória e o Asta desmaia de exaustão. Na base do sol da meia-noite, os membros estavam preocupados que o reino Clover em breve dobre as suas forças e os seus esforços ao investigar suas atividades. Aqui o Asta acordou e se viu sendo curado pela mimosa e viu o Klaus com o Yuno. Ele descobre que esteve inconsciente por um dia inteiro e que precisa ser levado sob custódia. O Gaut presta homenagens a Teresa, embora ambos sejam hostis um com o outro. Ele estava feliz por ela estar viva, fazendo ela comentar que ele amadureceu um pouco. O Asta chegou pra cumprimentar a Teresa também e a Mary balança animadamente no seu braço. A Noelle chama o Asta pra ir embora, mas eles primeiro fazem uma parada na casa da Rebeca. Onde ele come uma refeição deliciosa. Ela dá um beijo na bochecha do Asta e a Noelle fica com muitos ciúmes. Quando eles voltam pra base dos touros negros, eles tem um concurso de comer torta de batata pra comemorar seu retorno sobre o qual a Charme emerge no topo pra surpresa de... ninguém. O Yami recebeu uma carta da capital pedindo a ele e ao Asta pra comparecerem a uma reunião do capitão. No dia seguinte, o Yami e o Asta chegaram ao castelo e o Asta conhece o conselheiro do rei Julius, que se chama Marx, pela primeira vez. Ele os leva pras masmorras, onde eles mantêm dois prisioneiros, membros do Sol da Meia Noite. Suspeitando de um traidor entre eles, eles desfizeram um feitiço que protegia os prisioneiros, permitindo a eles ler as suas mentes. O esquadrão dos capitães estão reunidos em uma sala de conferências, discutindo sobre pequenos detalhes, enquanto o pessoal ali tenta aliviar um pouco o clima. No entanto, o capitão da Golden Dawn chega atrasado, citando assuntos de negócios que ele teve que atender. Mas o Nozel suspeita que ele não estava presente durante a cerimônia de premiação anterior. No entanto, ele não responde ao Marx. Em seguida, ele chama os capitães pras masmorras, onde ele revela que, graças a ajuda do Asta, ele sabe que há um traidor entre as suas primeiras fileiras. O traidor é revelado como Gelder. Embora ele gagueje que foi apenas incriminado, o Marx diz que a sua magia é absoluta. Eles sugerem examinar as memórias dele pra confirmar a sua inocência, mas ele lança sua magia de invisibilidade e escapa da observação de todos ali. A sua magia o deixa imune a todas as magias que são aplicadas, mas o Yami diz que não há necessidade de se preocupar. O Asta usa o seu poder pra rastrear o Gelder. Logo, eles usaram uma magia pra conter o traidor. O menino fica muito feliz e acha que as habilidades de anti-magia do Asta eram muito interessantes. O Rei Julius foi falar com ele. O Julius falou ao Yami pra ficar pra trás e explica a eles uma informação bem importante dos seus interrogatórios. O Olho do Sol da Minha Noite estava reunindo vários poderes mágicos que eles pretendem colocar em uma tábua de pedra que, uma vez concluída, considera eles um imenso poder pra esse propósito. Eles atacaram o Fugolion por sua posse de tal pedra mágica. Restam apenas três pedras e o Julius identifica um local no templo subaquático que estava uma dessas pedras. Ele encarrega os touros a uma tarefa pra recuperar ela. O Yami sauda o Julian rapidamente e jura provar a todos que o Julian não cometeu um erro em escolher eles. Quando os touros negros descobrem que estão indo pra praia, eles ficam em êxtase. Mas o Yami, com raiva, os lembra que eles estavam indo pra lá pra trabalhar. Enquanto voltam pra casa de uma missão, o Klaus, Yuno e Mimosa respondem a um grito. Mas era apenas a Noelle por ter perdido a sua roupa. A Noelle tem dificuldades em escolher o seu maiô e uma mulher sugere um biquíni enfeitado com ouros. Ela compra esse mesmo. No dia seguinte, os touros negros se preparam pra sair, mas descobrem que o Yami já havia saído antes deles. Eles vão pra cidade litorânea de Haken pela primeira vez. Depois da viagem, eles chegam à praia e brincam um pouco. Os meninos tentam flertar um pouco com as garotas. Já o irmão da Mary começa a mostrar pra ela como era a praia. A Charme tenta quebrar uma melancia, enquanto a Noelle tenta mostrar o seu biquíni pro Asta. De repente, o Yami chegou e os repreende por brincar nessa hora. Os touros negros ficam surpresos por ele estar realmente trabalhando. Ele explica que o templo subaquático estava localizado no fundo do oceano. A barreira mágica é em torno de eventos comuns, até mesmo magos de primeira linha. Mas eles têm uma chance. Quando eles enfraquecerem durante uma lua cheia, há uma semana de distância. Então ele ordenou a Noelle ganhar o controle da sua magia dentro desse tempo, pra que eles não sejam esmagados debaixo da água pela pressão. Naquela noite, ela treina bastante. O Asta também estava treinando e eles começam a treinar juntos. O Asta percebe uma bela voz e, acompanhado da Noelle, eles encontram uma garota cantando em cima de uma pedra. O Julius estava falando como ele queria muito ir com os touros negros nessa aventura que eles estão tendo agora. O Asta e a Noelle conhecem a cantora que se chama Kahono, cujo sonho é se tornar uma idol. Ela é bem amigável e extrovertida. E ao perceber que o corpo do Asta estava cansado, ela usa sua magia de recuperação de música pra curar eles. A Noelle fica impressionada com o controle mágico da Kahono e elas acabam se tornando amigos. A Noelle fica secretamente muito feliz por ter feito uma amiga próxima da sua idade. Quando a Kahono descobre que os dois estão em treinamento pra uma missão secreta, ela pede a Noelle pra mostrar o que sabe fazer. A Kahono sugere que a Noelle encontre uma memória calma pra trabalhar em cima disso, pois um coração firme é necessário pra um controle mágico. No entanto, a Noelle apenas se lembra do seu passado conturbado de ser intimidada por seus irmãos. A Noelle luta pra treinar os próximos dias. E conforme o dia da missão vai se aproximando, ela ainda não consegue controlar a sua magia adequadamente. O Asta sugere que ela solte toda a sua magia de uma vez só, como ela fez quando eles se conheceram. E ele promete lidar com isso. Ela de fato faz isso. A Noelle começa a aceitar o seu destino de que ela não tem lembranças felizes com as quais ela pode recorrer pra controlar a sua magia. No entanto, os touros negros chegam de repente e lhe dão palavras de encorajamento. Lembrando a ela de que, embora ela nunca tivesse memórias felizes com a sua família, ela fez inúmeras memórias felizes com seus amigos novos. E eles depositam a sua confiança nela. Isso faz com que ela consiga confiar em si mesma. Ela cria um novo feitiço, o braço do dragão. E todos comemoram o seu sucesso. Porém, ela logo desmaia devido a exaustão. O Asta pega ela pra ela não cair. E ela dá um tapão nele. Ela se virou pra agradecer a Carrono por sua ajuda. Mas ela não estava em lugar nenhum. A Carrono comenta que a Noelle tem alguns bons amigos. E diz que estará à espera por ela no fundo do mar. A Noelle fica nervosa no início, mas ela se acalma, depois de ver o quanto seus companheiros de equipe confiam nela. Ela realiza com sucesso o berço do dragão marinho. E eles começam a sua preciosa descida. Sob o mar, eles são balançados pelas turbulentas correntes submarinas. E isso é muito ameaçador. A Vanessa estava quase vomitando. Mas eles finalmente alcançaram a barreira mágica. E o Yami ordena que o Asta acorte. Mas ele responde que não sabe nadar. O Yami impaciente agarra o Asta e o arremessa pra dentro. Eles se encontram na cidade subaquática que estava cheia de casas que pareciam corais. Eles usam o algodão da charme pra flutuar em direção ao templo. Eles encontram cidadãos da cidade que são surpreendentemente amigáveis. Eles conduziram os touros negros em direção ao templo. E uma vez lá, eles encontram o sumo sacerdote. Um velho excêntrico. Sabendo que eles vieram atrás da pedra mágica, ele propõe um jogo de xadrez. A Noelle dá um socão nele. E o resto dos touros negros consideram apenas espancar o sumo sacerdote pra pegar a pedra e pronto. Aqui ele propõe uma batalha real entre os touros negros e seus próprios magos do templo. Todos os quais estavam usando estranhas máscaras de peixe. Ele os envia por vários túneis de água pelo templo. E explica as regras em que cada membro lutará um contra o outro. Mas eles podem procurar aliados pra transformá-lo em uma batalha em grupo. A Noelle é a primeira a perceber que os touros negros perderam um membro. Ela não se lembra que eles deixaram ele pra trás lá na base dos touros negros. O coitado ficou só moscando. O oponente do Asta se chama Gordon. Ele é um homem com uma cara de polvo que menospreza o Asta por ser um fracote sem magia. O Asta saca sua arma e convida o rosto de polvo pra descobrir por si mesmo se ele é realmente fraco. O Yami e o sacerdote principal chamado Gifso se sentam e assistem a luta juntos. Quando o sacerdote descobre que os touros negros são cavaleiros mágicos júnior. Ele comenta que seus magos do templo o superam muito. Mas pra sua surpresa os touros negros são muito mais fortes que a sua classificação sugere. O Luke, Magna, Gaut e todos os outros venceram instantaneamente suas primeiras lutas. Embora desde que seus magos sejam perdidos. O Gifso diz que a batalha ainda não acabou. O Gifso envia um peixe gigante contra o Finral. Ele fica tentando escapar de todo jeito. A Charme nesse momento tava comendo. E o mago aparece e manda ela dormir com uma magia. O Gifso considera uma vitória. O Magna e o Luke chegam à mesma caverna e os ataques começam contra o Luke. Mas a magia é desviada pelo escudo deles. E apesar do Luke ter um tipo de vantagem, ele ainda não tava muito tranquilo. Enquanto isso, o Asta encontra o Kaito e ele começa a mostrar a sua dança de espada. E o Asta fica vendo aquilo de boa. O Kaito compartilha o seu sonho de um dia poder ir pra superfície pra se tornar um dançarino famoso. Mas ele diz que eles estavam proibidos de ir além da costa. Então ele explica que, se eles vencerem essa batalha, o Gifso prometeu que eles poderão ir tão longe quanto a capital. Pelo bem do seu sonho, ele cortará o Asta. Os dois se atacam. A Noelle encontra a Kahono. Embora relutante em lutar contra o amigo, ela é forçada a se defender contra a magia de canção dela, com o berço do dragão. A Kahono percebeu que feitiços da Noelle são muito fortes. E ela diz a ela que tem um medo subconsciente de machucar os outros. Enquanto isso, o Asta tem problemas pra ler os movimentos do Kaito. Ele tenta se acalmar e esvaziar a sua mente. Ele finalmente o corta. A Vanessa também mostrou um sucesso bem promissor, surpreendendo o Yami e ele lamenta não poder ter apostado mais. Ele avisa ao Gifso que o olho da meia-noite estava atrás da pedra e pede a ele pra entregá-la. Mas nessa hora, caiu uma baleia esmagando o pessoal e os vilões do sol da meia-noite chegaram. Eles vieram pra pegar a pedra. Em minutos, o Veto matou vários cavaleiros mágicos. Ele convocou uma baleia mágica gigante e desce ao oceano. O Magna e Luke olham pra baixo e o Geo se recuperou depois de ser esmagado. Ele pergunta o que que tava acontecendo aqui. E ele só diz que tava bem atrás da pedra mágica e envia seus aliados pra aterrorizar a cidade. O Geo tenta esmagá-los com um martelo de Deus do Mar. Mas ele cai contra a armadura de um renasceronte. Mas o grande inimigo, o Veto, derrubou os três magos presentes. Percebendo o perigo que seu esquadrão corre, o Yami pede pra sair dali. Mas um dos magos do sol da meia-noite ergueu uma cúpula mágica espacial sobre o local. Impedindo ele de sair usando a magia do Gifso. O Yami anunciou ao seu esquadrão que o Veto e o sol da meia-noite estavam tomando controle. E vai ser muito complicado derrotá-lo. O Yami diz pra ele superarem seus limites. Aqui o Gifso ajusta as regras do jogo. Instruindo seus magos do templo a cooperar com os touros negros. E atribuindo eles uma nova condição pra vitória. O Veto se vira pra deixar o Magna e o Loki. Levantando e estimulando eles pelas palavras. O Veto ataca eles. Mas pra sua surpresa, o Loki consegue se esquivar e devolver o fogo. O Loki é milagrosamente capaz de acompanhar o Veto. E ele é elogiado por ter um poder mágico assim. O Magna relembra o seu relacionamento tumultuado com o Loki. Ele admite que ele é o seu melhor amigo. Da mesma forma, o Loki lembra a sua própria amizade com o Magna. E o reconhece como seu primeiro amigo de todos. Tendo deixado a sua luta pra mais tarde. O Asta e o Kaito correm pra sua batalha contra o Veto. O Asta tem grande confiança nas habilidades dos seus superiores. E em apuros, o Magna se recusou a se render. Apesar da diferença de poder. Porque nunca seriam capazes de olhar pro Asta no olho. Se fizerem isso, eles realizarão uma fusão das suas mágicas. Um canhão explosivo de relâmpago de chama atinge o Veto a queima-roupa. O Asta e o Kaito chegam bem a tempo de ver o Veto tomar todo o peso do seu ataque. A força da sua magia combinada é explosiva. É um espetáculo ver isso. Mas pro horror do Asta e todos que estavam assistindo o ataque. Isso não fez nada pro Veto. Que realmente tem uma força selvagem de natureza. Antes que o Veto possa desferir o golpe final, o Asta pula em defesa do seu esquadrão. Reconhecendo-o como aquele que feriu mortalmente o Veto. Que promete dar uma surra no Asta. Ele e o Kaito uniram forças e atacou o Veto. Mas ele é muito rápido e eles mal conseguem acompanhá-lo. Enquanto isso, a Vanessa sente a batalha acontecendo acima dela. Um mago aparece atrás dela e a Charm continua dormindo. Mas um caranguejo a puxa. Enquanto isso, o Gauch enfrenta o Sarik. Um usuário de magia em cadeia que pode destruir instantaneamente a magia ofensiva. Assim que é lançada, as coisas ficam ainda mais precárias. O Gauch usa seus fantasmas que é a do espelho. O caranguejo e o Gauch estavam usando o disfarce esse tempo todo. Os dois descobrem que a Charm ainda estava desacordada. E pra grande aborrecimento do Gauch. Quando eles caminham até eles, eles são pegos em uma armadilha de vidreira montada pelos inimigos. A sua magia estava lentamente sendo drenada deles. E o Gauch surge com um plano que ele diz pra transformar um pedregulho próximo em um pedaço de carne que desperta com sucesso a Charme do seu sono. Ela invoca uma ovelha gigante que esmurra eles na parede. Antes de pular alegremente na carne. Mas ela fica desapontada quando não passava de uma pedra esse tempo todo. O Asta e o Kayata continuam seu ataque contra o Veto. Mas o Veto consegue facilmente atingir eles com seus ataques. O Veto acha sua resiliência irritante. E começa a insultar o Asta. Deixando ele com uma sensação de desespero. O Veto começa a esmagar o seu pulso. Mas ele é salvo pela Noelle e Kahono. Que vieram pra o ajudar. A Kahono ajuda o seu irmão. E ele é revigorado com o poder dela. Os dois começam a lançar um feitiço de combinação de música e dança. Eles continuam brigando. Mas o Veto não sofreu grandes danos. O Veto fica muito bravo. E proclama que ele faz parte do céu da meia noite. Que tem sonhos verdadeiros em crueldade. E esmaga uma das pernas dele. Roubando a sua capacidade de dançar. Logo em seguida. Ela esmaga a traqueia da Kahono. Ou seja. Tirou o poder de dança do Kayata. E o poder de cantar da Kahono. E ela olha pro Veto. Com os olhos cheios de esperança. E a gente vai fazer parte do que ela faz 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 parte